Pois não, senhora? Eu vim da entrada na minha aposentadoria. Identidade, CBF, comprovante de residência. Ah, tá. Tá tudo aqui, ó. Ó que... Trouxe o cu. O quê? O cu, minha senhora. Você tá de sacanagem com a minha cara, tá? Não, senhora. Eu não estou de sacanagem com a sua cara. Eu preciso do cu pra dar a entrada. Vai dar a entrada no cu da sua mãe. Minha senhora, minha mãe já é aposentada. É problema dela. E eu quero saber se essa fila da puta é aposentada. Que se foda. Eu exijo falar com o seu chefe agora. Tudo bem, senhora. Seu Orlando, pode vir aqui, por favor? Algum problema? A dona... Dona Socorro quer falar com o senhor. Sim, dona Socorro, algum problema? É que esse sujeito acabou de me pedir o cu. E a senhora deu? Claro que não. Você acha que eu vou sair por aí dando o cu pra qualquer um assim de graça, é? Mas é preciso, dona Socorro. Como é que ele vai dar a entrada? Ele que deu a entrada no cu da mãe dele. Mas a mãe dele já é aposentada, dona Socorro. Mas eu não quero saber se essa porra é aposentada. Eu quero falar com o diretor dessa porra aqui. É urgente. Mas chama esse cacete logo pra casa. Seu Fernando, por gentileza. Pois não? Essa senhora, ela quer dar a entrada na aposentadoria, mas ela não quer dar o cu pro suízo da entrada. E o senhor acha isso normal? Claro, minha senhora. É um procedimento do INSS. Isso é um absurdo. Eu não vou sair por aí dando o cu pros outros da entrada. Calma, minha senhora. Calma. Eu vou lhe explicar. Eu acho um bom. A senhora trouxe o cu. Mas é claro. O senhor acha que eu vou sair de casa sem o cu? De onde já se viu isso? A senhora pode me mostrar? Mostrar o quê? O cu. O senhor me respeite? O senhor acha que eu vou sair por aí mostrando o cu de graça pra qualquer um? Vai vir o cu da sua mãe? Minha senhora, minha mãe, já é aposentada. Foda-se. Ô, dona Socorro, é proibido falar palavrão aqui dentro. Mas com tanto palavrão que vocês falam, Cu é um palavrão enorme. Cu é o comprovante único que a pessoa paga todo mês no banco pra arrecadar a sua contribuição. Ah, é? Agora eu entendi. É essa porra aqui. Isso mesmo, minha senhora. E eu me fazendo de difícil à toa.